Nosso querido diodo, como ele é uma seta, a simbologia dele é uma seta, ele tá mostrando assim, ó, amigão, eu vou conduzir aqui, ó, do anodo pro catodo. Esse aqui também, ó, do anodo pro catodo. Então eu só conduzo nessa direção, nesse sentido, ó, ele é uma seta. Então, como o sinal aqui, que está no secundário do transformador é alternado, o que vai acontecer? Uma hora nós vamos ter aqui positivo e negativo aqui embaixo, não vamos? Não é um sinal senoidal alternado, se ela tem polaridade positiva ou negativa? Então se eu tenho positivo em cima e negativo embaixo, positivo no anodo desse cara, a gente tem a famosa polarização direta. Então ele traz esse sinal positivo pra cá. Então esse primeiro semiciclo positivo vem desse diodo aqui. Negativo no anodo desse cara aqui, ó, ele bloqueia, então ele tá trabalhando como chave aberta. Então quem que tá conduzindo? Tá conduzindo esse cara aqui, a corrente vem, passa pelo diodo, vai pra todo o circuito e volta pro centro do transformador. Porém, como tudo que é alternado vai mudando a polaridade, depois esse cara aqui vai ser negativo e esse aqui embaixo vai ser positivo. E aí, quem que vai conduzir agora? É o outro diodo aqui, ó, o D1, ó. Então o D1 vem, ele traz esse positivo pra cá, formando esse outro semiciclo aqui, ó. E esse outro diodo, como recebeu negativo, ele vai bloquear. E a corrente vai circular somente pela metade de baixo do transformador e vai pro resto do circuito. Então a hora conduz o diodo de cima, a hora conduz o diodo de baixo. Por isso que sempre vai a tensão da metade do transformador pro sistema e não o total. Porque a hora conduz o de baixo, com os 12 volts da metade de baixo do transformador, a hora conduz o de cima com os outros 12. Então como o diodo, ele é um componente eletrônico que tem que só conduzir de um lado e do outro ele tem que bloquear, nós vamos aprender a testar os diodos. Então, liguei aqui o nosso querido multímetro, já está na escala de diodo, porém, vou apertar aqui a nossa segunda função pra aparecer o símbolo do diodo aqui. E aí, qual que é o teste válido do diodo? Ele tem que conduzir de um lado, do anodo pro catodo e bloquear do outro. Então, ponta vermelha no anodo, ponta preta no catodo. Ele tem que conduzir. Olha lá, ó, 0.6 volts. Então do anodo pro catodo conduziu. Tá certo. E o outro? Do anodo pro catodo. Conduziu. Então os dois estão conduzindo quando polarizados de forma direta. Positivo no anodo, negativo no catodo. Agora vamos inverter. Quando a gente inverte a polaridade, ele tem que entrar na zona de bloqueio. Positivo no catodo, negativo no anodo. Bloqueio. Então os dois estão conduzindo na região direta e bloqueando na polarização reversa. Então os dois diodos estão funcionando muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí